Salve, 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 salve o nosso axixá Cidade onde a amizade faz o amor reinar Seu nome é esperança que faz o nosso cantar Pedimos a São Francisco que vem nos abençoar A liberdade é o nosso trono, fraternidade é o nosso sonho Nossa paixão por essa terra querida faz o nosso coração palpitar e ter mais vida Nossa paixão por essa terra querida faz o nosso coração palpitar e ter mais vida Salve, 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 salve o nosso axixá Cidade onde a amizade faz o amor reinar Seu nome é esperança que faz o nosso cantar Pedimos a São Francisco que vem nos abençoar Lindas palmeiras, faz esplendor e a riqueza do Criador As serras vêm proteger nosso torrão, quero sempre repetir a xixá do coração Salve, 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 salve o nosso axixá Cidade onde a amizade faz o amor reinar Seu nome é esperança que faz o nosso cantar Pedimos a São Francisco que vem nos abençoar O teu futuro é a proeza e o progresso irá chegar O povo unido jamais será vencido Na verdade, na justiça vamos sempre caminhar O povo unido jamais será vencido Na verdade, na justiça vamos sempre caminhar Salve, salve, salve Salve o nosso axixá Salve, 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 salve Calma, salve, 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 salve eu Pedimos a São Francisco que vem nos abençoar Pedimos a São Francisco que vem nos abençoar